Eu vou prender a Dani Ramona lá na cadeia Gente, eu tenho um café la panaderia Meu sonho era entrar dentro mesmo de uma, sabe? Tipo... Não sei, gente Entrar dentro de uma bag e fingir que eu que sou o vinho Amor, vai chamar o marido hoje na Fusequinha No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a vinícola Santa Rita Que é uma das vinícolas mais legais aqui do Chile E tá no nosso portfólio das vinícolas tradicionais Tem três principais, que é a Conte Toro, Undorraga e a Santa Rita Só que a Santa Rita não é tão, tão, tão famosa quanto as outras duas Mas é igualmente maravilhosa e eu vou mostrar todos os encantos dela pra vocês E pra quem não me conhece, meu nome é Laís Trabalho com passeios turísticos no Chile, em Santiago e no deserto Atacama E se você quiser reservar essa experiência com a minha equipe É só clicar no link aqui embaixo que tá na descrição que vai direto pro WhatsApp Agora bora lá conhecer Olha quem está aqui comigo hoje Melhor fotógrafo do Chile, bem Já faz aí tua publi, como é que faz pra te contratar? Entra em contato com a equipe, pede meu contato Eita, como não sabe fazer a publi, minha Nossa Senhora Me chega aqui no Instagram e me manda mensagem E a gente conversa, eu vou mandar meu portfólio e te ensinar a todas as outras Arrasou Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como é grande a Santa Rita Olha isso, aí aqui vocês podem ver todos os lugares que tem aqui Tipo auditório, café, tem até um museu, gente Que é um grande diferencial da Santa Rita Que entre as três tradicionais que eu falei pra vocês É a única que tem museu e já está inclusa no valor do seu passeio Sim, sim Expectativas pra hoje, Júnior? Calor Muito calor A gente está gravando esse vídeo exatamente dia... 3 de fevereiro 3 de fevereiro A gente está passando por uma onda de calor com o Santiago que ninguém explica Mas as máximas estão tipo 35, 36 graus Gente, nos valorizam, por favor Valorizam, viu que a gente podia estar em casa no ar-condicionado E estamos aqui, ó Sim, contratei passeios, contratei fotos Contrata tudo Já vamos começar fazendo foto aqui, gente Que está a coisa mais linda Olha isso, esse visu Nossa, está as parreiras E lá de fundo daquelas árvores, você dá um complemento perfeito Esse passeio a gente tem tanto no turno da manhã Como no turno da tarde Você tem que reservar com antecedência, tá? Porque as nossas vagas pra alta temporada principalmente Pra você que vem de maio até setembro, outubro Esgotam muito rápido Tipo, a gente chega em abril, maio E a agenda já começa a fechar pra alguns passeios Porque a gente tem um limite diário de mil pessoas E depois que o tropaço se limite A gente não vai ter mais guias, mais motoristas Mais transporte pra colocar mais pessoas Tem que reservar com pelo menos um mês de antecedência Se você vem na baixa temporada E pelo menos três meses de antecedência Se você vem na alta temporada E nesse passeio a gente já inclui o transporte de volta Desde o hotel Incluímos guia turístico aqui na vinícola Seu ticket de entrada na vinícola, né? E três vinhos de degustação pra você provar O que eu sempre recomendo? Que antes de você chegar no Chile Você já pode saber quanto custa o vinho Nosso mercado daqui Você entra jumbo.cl Que é o melhor lugar pra comprar vinho aqui em Santiago E você já vê o preço Divide por 160 Vai ser o valor em reais Caso você tenha um interesse Só pra essa dica já vale o like, viu? Deixa aí o like no vídeo Tava falando com o Júlio, gente Que eu não curto muito o museu, não Eu venho e mostro pra vocês Porque eu sei que tem gente que gosta Mas eu preferia, tipo, ao invés de ver um monte de vaso de cerâmica Ver um monte de bolsa de luxo Minha bolsa de grifo, entendeu? Tá tudo bem Cada um tem a sua vibe A gente vai fazer um quadro desse A gente vai comprar a... Acabei de falar, né? A tinta, a espátula A gente vai ter uma esquecida Eu quero comprar esse quadro É porque no Rio tem todas as coisas Eu vou tocar, gente Eu sei que não pode Tô brincando, não vou tocar, não Qual foi a sua percepção, Júnior, do museu? Bem clean As cores, tipo, marronzinho, meio cinzinha Com as minhas Com essas partes Com essa cor de ó As luzes aqui é mais forte As... Explicações Ele observa tudo menos as exposições de fato, né? Tipo, as obras de arte Por exemplo Eu coloquei uma decoração assim na minha casa Olha o que ele avalia dentro de um museu Meu Deus Aí aqui do lado, gente Eu tenho um café La panaderia Que a gente vai só no final Pra pegar, tipo, um bolinho Alguma torta Alguma coisinha E uma coisa que vocês têm que estar atentos É de respeitar o guia, tá? Quando falarem Olha, agora que tem que estar lá Esse horário Acabou foto Acabou vídeo Vai pro início do passeio Não dá trabalho, não Tô passando gloss, bem Vai ficar linda nas fotos Vai começar o passeio Aí é que ele começa a mostrar um pouco das variedades das uvas É tipo um jardim de variedades com várias espécies Chegou no ano 1545 1545 Brasil Estamos aqui agora nas parreiras E vamos pegar uma uva pra você comer Gente, esse é um benefício de quem vem no verão No inverno Ok, você vai ter neve Mas no verão você pode tirar a uva da barreira e comer Cada estação do ano tem os seus benefícios Suas vantagens, meu amor Por isso tem que vir o chile quantas vezes? Quatro vezes ao ano Peguei aqui, ó Hum... É docinho Hum... Nossa, quero mais Quero caixa inteiro Ai, você achou que era goiaba? Isso aqui é bem Isso aqui é castanha Gente, olha como essa fruta cheia de espinho Não dá medo Parece mais chique também Eita, como eu acho Várias semelhanças Gente, vou deixar meu salário aqui Ele acabou de dizer que tem sabonete de cabernet salvinho Tem shampoo de salvinho blank, condicionador Mas eu vou sair daqui, amor Renovada E eu bem precisava comprar o shampoo mesmo Mas eu ia comprar da Canastase Amor, não Eu vou comprar o shampoo de vinho Que eu sou seca Eita, como fofoca Fofoca rola solta aqui Corta o áudio, Beto Sabe o que eu descobri, gente? Que essa fruta que eu mostrei pra vocês é Parece que em fevereiro ela se abre automaticamente E a castanha sai Eu achei assim Tô criou lógico A natureza e suas surpresas Agora o sol, amor Não tá de brincadeira não, viu? Tá de brincadeira não Eu já vim parecendo um ovo, né? Com esse meu penteado Dirty Girl O ovo vai fritar nesse sol Dani, bem, explica aqui a sua ideia de Reels pra galera A gente tem o Reels Tá guardado A gente vai fazer esse Reels A gente vai se transformar em uva Com um monte de bichinho da roupa E ali tem um barril Não sei, ela não tá dentro menos de uma Tá, tipo Não sei, gente Entra dentro de um bag E fingir que eu sou o vinho Gente, o Guia disse que era uma assombrada Que essa é a geladeira dos vinhos Então se aparecer assim o contato nas fotos Tá sucia, tá normal Tipo, estranho é se não aparecer, entendeu? Agora deixa eu te falar uma coisa Tu sabia que a clara de ovo pode te salvar de um terremoto aqui no Chile? Tu não tá entendendo nada com a relação? Pois tu vai ter que virar Santa Rita pro Guia te explicar, viu? Porque a clara de ovo pode salvar a sua vida Ele tá levando a gente por um ecossistema dos vinhos, né? Já levou na geladeira e agora ele vai levar a gente na cadeia dos vinhos Eu vou prender a Dani Ramona lá na cadeia Meu sonho é tomar uma dessas assim, bem antigas, sabe? Eu também Mas eu acho que é vinagre, não? Essas garafas tá cheias? Tá cheias sim, claro Tu acha que vai tá só... Pois, então, vamos Mas vamos ver agora se tá cheia Júnior, vem cá Você tem o seu coração marcado de amor pela pátria? Tenho? O que seria Júnior sem carnaval? Carta, beta! Dani, qual é a sua pátria, Dani? Terremoto Ele é bem generoso, né, Nas Taças? Vou bem falar pra vocês Que as outras vinícolas, ó Bota o tipo aqui, ó Vem uma caixa, tudo aberto Eu não vou sentir isso na casa, né, sobre mim Chegamos agora na parte externa do jardim Que é a coisa mais linda do mundo, gente Olha isso Gente, aqui no tour da Santa Rita Assim como qualquer outra vinícola Você ganha a taça de brinde da vinícola Tá aqui, ó A mesma taça que a gente tava tomando o vinho Você pode levar pra casa de lembrancinha Chegamos na loja onde eu vou deixar todo o meu salário Cadê o sabonete de vinho, gente? Aí tem tempero de rica rica Que é uma planta que só tem aqui no Chile, ó Que é isso aqui Tem um de merquim, que é pimenta Bem apimentada, tá? Então tem que cuidar, né? Até aqui, ó, o sabonete Rabombarra Gente, é baratíssimo 1.500 pesos Como assim? 3 por 3 mil pesos Vou levar 3, tá aqui, ó Vou levar 3 desses Que é 3 mil pesos E acho que um... Ah, e tem o shampoo Esfoliante de salvinho blanco Aí tem o Wine Spa Moisturizing Cream Ou seja, creme hidratante De salvinho blanco também Vou levar E cadê o shampoo que ele disse que tinha? Ah, então já sei Vou levar o shampoo E o condicionador de cabernet salvinho E o esfoliante corporal de salvinho blanco Entendeu? Porque aí eu pego um de cada variedade de uva Tá aqui, ó Shampoo, condicionador Minhas comprinhas, gente E aqui eu vou finalizar com vocês o vídeo de Santa Rita Espero que vocês tenham gostado De passar essa tarde tão agradável E quente com a gente E aí, ó Tô indo pra casa com minhas comprinhas Gente, ó Se vocês quiserem fazer essa experiência de Fome Love É só clicar no link aqui embaixo da descrição Pra falar com a minha equipe E aí você já deixa reservado Lembra dos meses de antecedência que eu disse Três meses antes Se você vem na alta temporada E um mês antes Se você vem na baixa temporada Um beijo grande E até o próximo episódio Tchau Como é o Chile em fevereiro? Fevereiro, beijo e carnaval Embora não tenha carnaval aqui no Chile Porque se você não sabe Carnaval é coisa que só tem no Brasil Mas fevereiro é o mês perfeito pra você